Muito complicado, cara. Fiquei com medo, sério. Fiquei com muito medo, velho. Muito medo. A última vez que eu senti tanto medo foi na minha infância, quando tava rolando uma reunião da igreja lá e meus pais falaram assim, olha, a gente vai ter que sair de emergência. E o padre falou assim, deixa que eu tomo conta dele. Tá comigo, tá com Deus. Tudo ótimo. Se ele quiser, depois eu lhe dou de mamar. Tive uma infância fodida. Literalmente. E a Austrália, velho, vocês estão sabendo? A Austrália é aquela confusão toda. A Austrália tá tipo o cu da Valesca Popozuda. Tá pegando fogo. Brincadeira, acho que a única diferença entre o cu da Valesca Popozuda e a Austrália é o tamanho. Austrália é menor. Mas um dado sério agora. Vocês sabiam que só nesses incêndios da Austrália já foi emitido mais de 50% do dióxido de carbono da média anual do país? E a gente tá em janeiro. Aí eu fico pensando em Snoop Dogg vendo aqui ele falando... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Can I smoke that? Is that weed? Muito bosta, mas essa situação foi complicada porque é o seguinte, gerou muitos problemas os coalas ficaram sem ter o que comer, os bichinhos não tiveram o que comer, os que sobreviveram ficou uma merda, tudo pegou fogo, a porra toda pegou fogo, e o ser humano nessas situações, ele costuma ter algumas ideias pra solucionar o problema uma das ideias foi, vamos pegar batata doce e cenoura pegar toneladas disso, meter no helicóptero isso é real, e vamos atirar pros bichinhos se alimentarem pô, uma ideia bacana, guardem essa informação curiosidade vocês sabiam que se pegar uma cabeça de alho atirar de 160 metros de altura ela atinge peso e velocidade suficientes pra perfurar um crânio de um humano adulto quais as chances de uma batata doce eu juro, eu fico imaginando eu fico imaginando o koala dele lá comendo o eucalipto dele fugindo da mortalha do Snoop Dogg tá lá tranquilo, de repente só escuta aquele Cleiton do céu, o que que foi isso, Cleiton? uma batata doce, meu Deus do céu Cleiton morreu, olha aquele outro caralho, o que que tá acontecendo? tá chovendo batata tá chovendo cenoura o desespero da porra do koala eu não entendo isso, velho tá muito errado isso que a gente a batata é doce mas não é mole não tu é doido coitado da porra do koala não, mas tem tem umas ideias também que são boas por exemplo, teve uma modelo americana que ela teve a ideia genial de fazer o que? eu vou mandar uma nude pra quem fizer uma doação acima de 10 dólares e me mandar olha que maravilha então você mulher casada que sente raiva do seu marido quando ele tá batendo uma punhetinha pense bem ele pode tá salvando a Austrália é a primeira vez que eu ouvi falar na minha vida em punheta humanitária não entendo esse tal maluco lá essa aqui é pelo canguru filha da puta porra, bicho complicado, cara complicado demais não, acho que a gente não tem que ter preconceito não contra a mulher que manda obrigada ela puxou o aplauso gostei obrigado obrigado não, é preconceito muito complicado, cara ah, mulher ou sexo frágil velho, vocês já viram um homem gripado? da última vez que eu gripei eu chamei o 112 tava foda, velho juro pra vocês tava muito ruim o negócio minha avó minha avó uma vez entrou no quarto me viu lá escrevendo um papelzinho falou meu neto, o que que é isso? eu falei é o meu testamento e ela falou mas quem tem cancro sou eu foda, velho tava foda o negócio os paramédicos da ambulância entraram lá em casa olharam pela minha avó ah, tá saudável me viram na cama é aquele ali vamos levar não sei se vai sobreviver e mulher também cara, mulher mulher cara, mulher sangra por dias todos os meses tem uma caralhada de alteração hormonal a teta fica doenda é um negócio horroroso e o máximo que acontece com elas é sentir raiva ai, tô mal disposta ou quero chorar quero um chocolate parceiro pro homem sem reagir assim basta dizer que ele parece viado ele desaba o cara fica nossa, que desgraça mano a masculinidade é mais frágil do que o Neymar no campo de futebol e alguém dá um encontrão nele assim, mano desmonta essa aí quem gosta de futebol vai entender os outros é foda, cara não, mas ei, não, peraí eu fico imaginando eu homem um dia eu olho pro meu pau sangrando aquela porra depois dias depois um monte de alteração hormonal acontecendo na minha cabeça mano, eu não ia ligar pro 112 eu ia ligar pra funerária falar galera já deu pra mim eu não vou aguentar aqui não tá foda chegou a minha hora não, muito complicado cara muito complicado essa situação não, mas eu acho que eu exagerei né tá eu acho que o que aconteceria com um homem um homem se ele menstruasse o que que aconteceria eu acho que o que aconteceria tipo ele ia falar muita merda ia ficar agressivo ia tomar decisões erradas é por isso que as vezes eu acho que o Bolsonaro menstrua vou ficando por aqui muito obrigado os fãs do Bolsonaro estão vaiando, hein vem pra cá Laura obrigada é o final da nossa noite